A Unipac, o conhecimento de sala de aula, se completa com as aulas em laboratórios. Nós estamos aqui na Clínica Veterinária da Unipac Conselheiro da FAET. Professora Letícia, como é o funcionamento da clínica? Então, aqui nós atendemos a comunidade, alunos de comunidade. Nós atendemos todos os dias, de metinete até clínica. Fazendo atendimento clínico, cirúrgico, exames e animais de transporte, caro e gato. E também estamos expandindo o nosso atendimento para animais de transporte. Se você quer ser também uma veterinária de renome no mercado de trabalho, venha para o mercado.